... ao vivo, porque um levantamento mostra que o estado de São Paulo superou a marca de mil mortes por atropelamentos em 2024. E a Beatriz Manfredini tem mais detalhes dessa pesquisa pra gente, né Beatriz? É, Colombo, pra gente ter uma ideia, são quatro mortes por atropelamento por dia no estado de São Paulo. Um número bastante superior neste ano de 2024, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Esses dados são do InfoSiga, que é a plataforma do governo do estado de São Paulo, que faz essas medições sobre a situação do trânsito em todo o estado. Pra gente ter uma ideia, entre janeiro e setembro de 2024, então nos nove primeiros meses deste ano, nós tivemos 1.068 mortes de pedestres em todo o estado de São Paulo. Esse número é 18%, quase 18%, 17,9% pra ser mais exata, maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 906 óbitos. Portanto, é como se quatro pedestres morressem por dia no estado, né? Essa é a conta que dá em média e aí em grande parte, então, por atropelamentos. O InfoSiga também mostrou os dados gerais sobre o trânsito nesses primeiros nove meses. Então, não só as mortes de pedestres, como a gente citou agora. Quando a gente pega os casos totais de mortes no trânsito, foram 4.605 pessoas que entraram em óbito de janeiro a setembro deste ano. Um número 19% maior do que no mesmo período do ano passado, Colombo. Beatriz Manfredini, ao vivo, direto do trânsito em São Paulo. Agora, 7 horas e 25 minutos. Repita. 7h25. 7h25.